Hoje vamos relembrar a última vez que a Fórmula 1 teve 26 carros largando em uma corrida da categoria. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Ibueno e esta é mais uma crônica do Botequim. E antes de começar o vídeo, quero convidar vocês a conhecer a nossa loja do Botequim, onde você encontra camisetas como essa que eu estou usando, entre tantas outras, e estão em promoção. É só clicar no card aqui em cima e também convidar vocês a conhecer o nosso programa de apoiadores. É só clicar aqui em Seja Membro e você auxilia o canal e recebe conteúdo exclusivo. Bom, e se você cresceu assistindo Fórmula 1 no final dos anos 80 e começo dos anos 90, você se acostumou a ver uma Fórmula 1 com 26 carros no grid? Por muitas vezes tinham até mais carros na Fórmula 1, inscritas na Fórmula 1, porém eles tinham que passar pela pré-qualificação ou pela classificação que alguns carros chegavam a ficar de fora e apenas 26 largaram. Mas nos últimos anos a gente tem se acostumado a apenas 20 carros no grid, com algumas exceções e algumas temporadas ali, 2010 e 2012, que tinham 24 carros, algumas com 22, mas basicamente nos últimos anos realmente só tivemos 20 carros no grid, que é muito pouco, né? Convenhamos. Mas você se lembra quando foi a última corrida que teve 26 carros largando no grid? Então, deixa o like aqui no canal e se inscreva que eu te conto. A corrida foi o GP de Mônaco de 1995, já há quase 26 anos, e tivemos alguns fatos interessantes nesse final de semana. Primeiro nos treinos livres, com o Andrea Montermini, da equipe Pacific, que mostrou aí uma falta de habilidade em controlar o carro e conseguir fazer o seu carro voltar a andar na direção correta. Também no treino livre de sábado, o Tec Inui, da Footwork, ele teve algum problema no seu carro ali, e parou, ficou na pista ali parado, porque já sabia que o treino já tinha sido encerrado, e ficou esperando para ser rebocado até os boxes. Só que aí o safety car foi para a pista, e o piloto do safety car não viu o carro do Tec Inui parado, não tinha também nenhuma sinalização dos fiscais, porque já tinha acabado ali o treino, então não precisa mais da bandeira amarela do que qualquer outro tipo de bandeira. E o piloto do safety car não viu o carro do Tec Inui e bateu no piloto, no carro parado, que fez o carro do japonês capotar. Ele felizmente teve apenas uma pequena concussão, mas seu carro ficou totalmente destruído, e ele teve que largar em último no grid, porque eles não conseguiram consertar o seu carro a tempo de participar da classificação. E na corrida também tivemos uma confusão ali, o Jean Lezy da Ferrari, ele acabou acertando o David Coulter, e também acertou o seu companheiro de Ferrari, o Berger, e o Coulter acabou, o carro dele acabou levantando um voo, atravessando na pista, e ficou, e trancou a pista, e a direção de prova deu bandeira vermelha. Na segunda largada tivemos seis pilotos que queimaram a largada, entre eles o Rubens Barrichello, e os seis pilotos receberam punição de 10 segundos, de stop and go, naquela época tinha que se pagar a punição, não tinha esse negócio de acrescentar o tempo no final da corrida, então o piloto tinha até três voltas após a notificação da punição, para ir lá, entrar no boxe, e ficar parado 10 segundos e voltar para a corrida. Só que o Domenico Scattarello, o mesmo que não conseguiu controlar o carro na sexta-feira, ele acabou não indo pagar essa punição, depois de três voltas, e tomou uma bandeira preta de desclassificação. E a corrida foi vencida pelo Mikael Schumacher, que ganhou a corrida ali, venceu o duelo contra o Damon Hill, na base da estratégia, fazendo apenas uma parada para reabastecimento, enquanto o inglês parou duas vezes. E essa corrida marcou a última corrida da história da equipe Sintec, que estava em crise financeira, acabou ali falindo e fechando as suas portas. A equipe Sintec que participou apenas de duas temporadas, 21 GPs disputados, e ficou marcada pela morte do Roland Ratzenberger, nos treinos de repetição marina de 1994. E depois dessa corrida, a Sintec não participou mais, mas então a Fórmula 1 começou a largar com 24 carros, depois 22 e até chegar ao número de 20 que temos hoje. E essa foi a última corrida com 26 carros, contado aqui na Crônica do Botiquim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como essa que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Também convido vocês a conhecer os nossos grupos no WhatsApp e Telegram, os links estão na descrição. Então é isso, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau!